Quarta-feira, a rainha do basquete brasileiro, a Hortência, que tem uma história maravilhosa, vai fazer uma palestra na Expo Genética. O evento começa daqui a pouquinho, às nove da manhã, no Parque Fernando Costa. Gabriela Francis, eu já tive a oportunidade de assistir a palestra da Hortência, sensacional, muita história pra contar e que pode inspirar outras mulheres também, né? Bom dia! Com certeza, Mônica, bom dia pra você, pra todos que nos acompanham aqui no Manhã Total. É isso mesmo, um dos nomes principais do basquete feminino brasileiro, a Hortência Marcari, estará hoje aqui no sétimo encontro da ABCZ Mulher, que começa já já, a partir das nove horas da manhã, aqui no Centro de Eventos, onde eu estou agora, no Parque Fernando Costa, que está sendo todo preparado para receber todos os participantes. Esse evento faz parte do ciclo de palestras da Expo Genética 2024. A Hortência, ela desembarca aqui na cidade de Uberaba, trazendo uma palestra recheada de lições de uma vida que foi carregada de conquistas. No discurso dela, ela vai abordar temas de estratégia, valores e atitudes para se tornar uma campeã. Além da Hortência, teremos também a palestra de Shiro Nishimura, que vai falar sobre a história de sucessão familiar da Jacto. O evento é totalmente gratuito, mas é necessário realizar uma inscrição prévia por meio da plataforma Simpla. Mas também é possível as pessoas se inscreverem apontando a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. Lembrando que toda a programação aqui da Expo Genética 2024 acontece até o dia 25 de agosto. E está recheada de momentos como esse, que vão entrar com certeza para a história aqui da Expo Genética 2024. Mônica, não dá para perder mesmo. De jeito nenhum a turma vai se programar e depois você me conte tudo, viu, a respeito dessas palestras. Gabriela que está lá, né, cobrindo aí a Expo Genética. Muito obrigada, viu, Gabriela, Gabriela que está lá em Uberaba.